não vai dar. Aproveitando então, você tá falando disso, então quer dizer que você abriu pra todo mundo que você tava estudando pra concurso. Ah, então, essa é uma pergunta interessante. Muita gente acha... Porque muita gente não fala. Eu não falei. É, você não falou. É assim, não tem certo e errado disso aí, não. E eu falei também pra todo mundo. Só que aí, o que é o lance? Depende da pessoa, né? É muito pessoal isso aí. O que acontece é que tem gente que não fala, mas é porque não estuda e aí ninguém vai ficar sabendo. Não era o meu caso. Não era o seu caso, mas eu tô dizendo daquela pessoa que fala assim, ah, eu não contei pra ninguém porque não sei o quê, mas no fim ela não estudou e aí ninguém ficou sabendo e ela não teve que lidar com a frustração de ter falhado. A opinião do julgamento dos outros, né? Do julgamento dos outros. Ela não consegue lidar com o julgamento. No geral, eu escolho não contar. No geral, eu costumo ser mais reservado. Só quem é mais próximo costuma saber das coisas. Mas o concurso sempre falou uma coisa que eu... Não me falou, mas falou nas aulas, né? Que eu achei interessante que é a questão do compromisso. Se você fala que tá estudando, as pessoas sabem que você tá estudando, elas vão ficar esperando. Cadê? Cadê a aprovação? Cadê? O que que aconteceu? Eu não consegui? Peça de família. Então foi uma escolha. Se as pessoas souberem que eu tô estudando, eu não quero passar vergonha e a gente tem que falar que eu não consegui ou que eu desisti. É um compromisso público. Então eu vou deixar o pessoal saber. Todo mundo no compromisso público aumenta um pouquinho, né? Você fala, ó, agora... É, tem esse lado também. Tem, por exemplo, se eu pegar agora, sei lá, a gente tava com... no outro podcast falando sobre corridas. De repente eu solto lá no meu Instagram que, ó, vou correr uma maratona. Eu não corro nada, tá? Só pra contextualizar. Eu não corro nada. Falo que vou correr uma maratona. Minimamente vai me dar uma pressão. Putz, meu, eu falei lá no Instagram, todo mundo viu. Então, assim, o compromisso público, ele funciona, tá? Ele funciona. A rede social, esse negócio é terrível. Eu postava, né? Então eu ia estudar, eu postava, eu postava o horário, porque eu ia embora estudando, né? E aí, se às vezes eu não postava, tinha gente que perguntava, ó, você não estudou hoje? Hoje não estudou? Não estudou, o que aconteceu? Então tinha cobrança até de quem não tinha nada a ver com o negócio, né? E como que você conciliava também essa parte das redes sociais, essas distrações? Ah, não. Durante o estudo não tinha antes. Ou quando tá começando, ou quando tá terminando. O celular é outro cômodo, né? Tirava a foto ali, via o que tinha que ver e desligava, ou colocava na gaveta, ou colocava em outro cômodo. Eu não tenho muito controle. Então se eu soubesse que tava na gaveta, às vezes a aula tava chata, puxava a gaveta, né? Então eu deixava em outro lugar. Não, ninguém tem controle. Eu tô passando um período, eu até tô estudando sobre isso, sobre essas mídias rápidas, né? Que é o TikTok, o Reels, o Shorts do YouTube. O TikTok foi criado, a empresa que criou, ela fez uma pesquisa muito grande pra ver o que mais viciava. E o vídeo curto, ele é muito potente pra viciar. Porque você tem ali num espaço de 15, 30 segundos, às vezes um minuto, mas é uma história completa do que aconteceu de mais legal num podcast. Vai ter um trecho lá que é o mais legal que a pessoa falou, e aí você tem um outro que é o mais legal de um outro vídeo, é só coisa muito legal num espaço pequeno de tempo, e você não consegue sair. E eu me vi agora esses dias, de vez em quando eu falo, cara, que louco, eu não tô conseguindo sair daqui. E eu tenho consciência disso e eu não consigo. Não, eu vou assistir só mais um, aí eu fico com mais um, mais um. Então, essa mídia de rápida, de consumo muito rápido, ela tem um efeito de dopamina pro cérebro, muito, é uma recompensa muito rápida num curto espaço de tempo. Imagina que você assiste um jogo de futebol. Que time você torce? Cruzeiro. Cruzeiro. Só fala. Eu queria tanto que ele falasse palmeiras, porque ele não acabou de ganhar ontem. Eu já falei com o Murilo, falei pra ele não aparecer no Beach Tennis, que eu sei o Will e ele vai acabar com ele. E aí, tipo assim, você vai assistir um jogo de futebol, ele tem lá 90 minutos, né? Você assiste a partida inteira. Vai ter um gol, vai ter um lance, vai ter não sei o quê. Num vídeo de TikTok, num shorts, esse trecho vai estar ali. Então, você tem só o que aconteceu de mais legal num trecho de um minuto. Então, é só o mais legal de um minuto e aí você não consegue sair. Então, tem que tomar muito cuidado, ninguém tem controle sobre essa ferramenta e ela foi criada pra viciar. Ah, isso mesmo. Nisso aí, um intervalinho de 15 minutos, teve aluno que já falou que virou duas horas. Intervalo de uma matéria a outra. Ah, vou dar uma olhada aqui que tem aqui. Sentou no sofá e ficou o resto da tarde. Você não consegue sair. E além disso, tem o efeito do algoritmo, né? Que o algoritmo, ele tá pesquisando coisas que você gosta. Então, eu assisto muito tênis. Cara, ele coloca jogada de tênis ali pra mim toda hora e me pega. Eu acabo assistindo. Então, pra quem tá assistindo toma um cuidado, mas assim, especial com esse tipo de consumo. A minha filha pediu pra fazer TikTok e eu vi o vício numa criança de 7 anos. O dia que ela foi banida, eu não sei o que ela fez, se as crianças banidas. Ah, a Maria já teve várias contas banidas. Ela foi banida. No primeiro dia. Ela ficou com o negócio na noite. No primeiro dia. Chegou no outro dia e ela chorava. Desesperada. Eu falei, o que foi? Eu quero meu TikTok. Eu quero meu TikTok. É, a Maria tava com um monte de seguidor lá. Ficou arrasada. O que que é isso? Pelo amor de Deus. Ela falava assim pra mim, como é que eu vou fazer as dancinhas que eu aprendi? Onde eu vou usar isso aqui que eu aprendi? Mas era um nível de estresse e de dependência num negócio que ela criou. No meu nome, inclusive, a gente falou, vamos ver. Eu nunca mais deixei, porque é muito... Pra um cérebro de uma criança, então, o nível de vício é muito maior. Então, todo mundo que tá com problema com isso, cara, tem que tirar de perto. Não tem jeito. Arruma alguma coisa, guarda num outro cômodo, não... Até alarme, o problema... Eu já brinquei disso, né? Você sabe quando... Você vai saber essa resposta porque eu já fiz. Você sabe quando que o celular ganhou o jogo da humanidade? Quando a gente pôs o alarme nele. Quando colocou o alarme nele. Porque aí você tem que... Todos os dias, a primeira coisa que você faz é pegar o celular. Aí a gente perdeu o jogo porque você vai dormir, você programa ele pra despertar, você acorda e... Então, assim, a primeira e a última coisa do seu dia é o celular. É o celular. Então, a sua vida tá em volta dele. É um negócio muito perigoso. Mesmo que você ponha lá o despertador pra todo dia, você vai lá conferir se ele tá. Você olha, né? Você vai lá. Deixa eu ver se tá mesmo, né? Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa aqui pra mim. Não, é terrível. É um vício bastante perigoso pra... Principalmente pra quem tem algum objetivo de, tipo, estudar pra concurso público, né? Então, mesmo que seja outro objetivo, né? Você quer aprender um novo idioma, você quer trocar um instrumento musical, que é tudo coisa que exige disciplina. Então, no fim, é sobre isso.